família Torreira paz, paz ao mundo paz aos países a gente vai mostrar pra vocês a gravidade dos chafariz nós fizemos uns vídeos sobre as fontes sobre os chafariz de água, de água doce a maior reserva mundial que o planeta tem mas nós temos alguns chafariz que são inimigos desse aquifre do Guarani no qual eu piso eu habito em cima dele eu tenho um respeito muito grande com o meu amigo, sempre tive e olha que eu nasci em casa de barro eu sou filho de um caboclo eu não tenho recursos universitários mas eu tenho o cuidado de olhar pra terra e respeitá-la parece que o mundo está muito preocupado com isso só quem não tem água é que talvez esteja preocupado, né? esse chafariz de vinhaça vocês vão ver logo em seguida jorra em meu país chamado Brasil que é um continente, é um país continental ele jorra dia e noite e ele vem com muito veneno ele é veneno e ele é reprovado eu não entendo eu não entendo como é que pode se ele é proibido e a tem adentro a lei tem muita brecha eles conseguem liberar e passar e passar e passar e ele vai penetrando a terra qualquer pessoa precisa ter PhD precisa ter universidade pra saber que ele penetra a terra e vai atingindo as fontes as nascentes lá dentro no miúdo da terra ah, mas o Aquir que o Guarani está nas rochas ela não vai entrar é, mas ela vai entrando ela vai atingindo e você vai beber isso porque você é o que a sua água é você é o que a sua comida comeu então aquele abraço veja aí o chafariz de vinhaça aí está a família Torreira a vinhaça uma chuva de veneno artificial que penetra o solo tá bom? essa é a tal da vinhaça que está tudo pelo chão abastecido por encanamentos que eles conseguem burlar a lei e esse chafariz de veneno e sai da própria cana do bagacim com um teor de veneno espetaculoso espetaculoso eles injetam na própria cana tudo bem aí vai pro solo e aqui nós estamos em cima do aquífaro também do Guarani o mesmo lá de Ibirá lá é a nata é o centro mas ele vem pro Bauru ele vem até Planalto ele passa por baixo de nós o Brasil é uma reserva de água doce espetacular então fica aí registrado para vocês família Torreira e se você gostou do nosso trabalho se você gostou dessas reportagens desses vídeos dá um toque cadastre-se e divulgue promovam o bom e o belo para que o mundo possa acordar para que as pessoas possam acordar porque o mundo já está aí nós é que fazemos o mundo e que possamos fazer o mundo novo uma humanidade nova renovada um novo céu e uma nova terra apocalíptica um novo céu e uma nova terra apocalíptica aquele abraço do rei nesta tarde 8 de setembro de 24 um novo céu